Em Teoflotone, a Polícia Civil assumiu as investigações sobre o assassinato de um pedrista na cidade. Um policial militar foi conduzido à delegacia sob a suspeita de participação no crime. Segundo as investigações da Polícia Civil, o militar suspeito do assassinato do pedrista foi ouvido, mas não ficou preso. Essa ocorrência portou aqui na delegacia logo no anoitecer de ontem e foi analisado pela autoridade policial, a doutora Daniele, juntamente comigo. E houve um conduzido, um policial militar, mas ele não teve a prisão ratificada. As investigações continuam e ele foi ouvido aqui na unidade da polícia. Por que não foi ratificado o APF? Olha, diligências ainda estão sendo tomadas, ele foi ouvido, mas a gente entendeu ali, a autoridade policial que analisou o Redes ali, a situação, entendeu que não era o caso de ratificação de flagrante, não havia uma situação flagrancial, mas adotou todas as medidas aí e as providências continuam sendo tomadas no dia de hoje para esclarecer os fatos totalmente. O pedrista Anderson Silva Pereira, de 38 anos, foi assassinado a tiros próximo a esse posto de combustíveis, desativado, às margens da BR-116, cerca de 15 quilômetros da cidade. A polícia militar recebeu informações de uma testemunha de que um carro de cor branca parou em frente a este posto de combustível desativado e alguém teria efetuado dois disparos de arma de fogo contra uma pessoa. Em seguida, o motorista foi em direção ao norte e depois retornou. E ao chegar no mesmo ponto, efetuou mais disparos de arma de fogo e seguiu em direção até ao Flotone. Esse oficial diz que o suspeito estava de folga quando teria tido contato com o pedrista antes de ser assassinado. Portanto, a apuração passa a ser de competência da Polícia Civil e a gente aguarda, após as apurações e enquete policial, saber detalhadamente por que o fato se deu da forma como foi descrito no local. Supostamente, a causa do crime tem a ver com crédito em dinheiro, tem a ver com dívida, alguma coisa nesse sentido. Mas só as apurações do enquete policial, formalizado no caderno apuratório, poderá dizer concretamente, de fato, o que realmente aconteceu. Pode ser que haja participação de mais pessoas, exatamente em função da circunstância em que o corpo foi encontrado, dado também a circunstância do número de disparos efetuado, pode ser que haja participação de mais pessoas. Mas só o inquérito policial, como eu bem coloquei, com o seu tempo devido, com as apurações devidas, falarão se houve ou não mais envolvidos no episódio. A delegada diz que vai ouvir as pessoas que tiveram contato com a vítima, o que pode ajudar a determinar a causa da morte de Anderson Silva. Nós nos diligenciamos já para arrecadar algumas provas e que fará, essas provas farão parte do inquérito policial e, caso seja necessário, utilizá-las para averiguar realmente esse envolvimento desse policial militar que veio conduzido no crime do homicídio do Anderson. Essas informações ainda vão ser averiguadas, nós vamos verificar se realmente isso vai ser comprovado nos autos, até para a gente, no momento do indiciamento, a gente tipificar o crime, caso haja um indiciamento com a tipificação correta. Olha só! Música